Bem-vindos ao Barraco do Ladobe, galera! Vamos começar com mais RPG de mesa, classes perdidas de Dungeons & Dragons. Dessa vez, continuando com Dark Sun, que é o mundo aqui dessas terras do deserto, chamadas Tableland, é tudo deserto, 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 tem mais deserto aqui. Então é só amarelo, ó. O lugar inteiro aqui, ó, é só um grande desertão. Dark Sun é uma coisa assim de louco. As classes de Dark Sun são tão bizarras quanto o próprio mundo. Todas as classes clássicas de Dungeons & Dragons são modificadas, as raças são pervertidas quase pra se transformar numa coisa assim diferente. As classes que a gente vai ver hoje são três. O Templário, que é como se fosse assim um político, não tem nada a ver com Cavaleiros Templários, ok? É como se fossem os políticos de Dungeons & Dragons. Nós vamos ver os Sacerdotes Elementais, que é uma forma radical de você criar a classe do pacto, da crença em alguma coisa. É meio que assim um primórdio do que seria o Warlock, né, o bruxo nas versões futuras. E por fim, nós vamos ver os Preservadores e os Defilers, né, os Destruidores, que são umas versões assim do Mago, aqui pra Atas, o mundo de Dark Sun. Bora lá. Dark Sun, como vocês podem ver, tudo é amarelo, esse tom de destruição e morte. A gente começa pegando... Os desenhos são fantásticos, né, feitos pelo Bronn, o Gerald Bronn, maravilhoso. Isso aqui é um The Faller, a gente vai pra ele depois. A gente vai começar com esse cara aqui, ó. Os Templários. Os Templários, galera, são os políticos de Atas. E eles são como... Tanto eles quanto os sacerdotes elementais têm a mesma característica, que é o fato de eles serem como se fossem os primeiros pactuantes. Aqueles que fazem um pacto, dão uma parte deles, né, seja a própria alma, seja a devoção em troca de poderes pra sobreviverem numa terra absolutamente devastada. E isso bate com o tema do outro vídeo da gente, né, sobre os Comecentos das Dunas, que é a questão de você colocar poderes no cenário como uma representação da classe. E não só coisas como bônus no ataque, na defesa, ou ataque por reação. Essas vantagens mecânicas simples. São sempre vantagens complexas que a gente tem aqui. No caso do Templário, ele tem várias coisas. A primeira é que ele é uma classe baseada na ideia da burocracia, né. É o trabalhador, é o servidor público. E nesse sentido, ele começa sendo um Zé Mané, que é só capaz de lutar. Então, um servidor público ali que acabou de passar no concurso e vai, sabe, servir nos exércitos dos chamados reis feiticeiros, rainhas feiticeiros de Atas, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles só vão descer bolacha. Mas, à medida que eles vão subindo nos ranks, eles vão ganhando poderes de clérigo, né, sendo as magias clericais. E eles ganham, tipo, todas, porque as magias deles vêm dos reis feiticeiros, rainhas feiticeiros, e eles não estão nem aí, eles dão o poder que eles precisam dar. Detalhe, eles ganham no começo muito lento, mas depois muito mais rápido do que seria normal pra um clérigo dos outros jogos de Dungeons & Dragons. Então, esse é o primeiro efeito que tem na construção de um templário, um personagem que começa lento na evolução e, à medida que vai subindo na burocracia, fica mais forte. Pra subir nessa burocracia, tem que sobreviver a assassinato por parte dos outros, politicagem, etc. Agora, pra aguentar isso, eles têm várias vantagens. Entre elas, acesso às bibliotecas e outros recursos públicos que você vai ganhando, à medida que você vai ganhando level, e permite com isso que você possa escrever pergaminhos mágicos pra ter mais magia, fazer potes, fazer outros itens. Mas no caso de Dark Sun não é pote, né? É fruta mágica. Com o tempo, você consegue começar a dar ordem na galera. Você vai dar ordem pra escravo. Você começa a julgar os escravos. Depois, você pode entrar na casa de qualquer pessoa, sem precisar ter documento pra ter motivo pra entrar. Depois, você consegue pedir soldados, um de quatro soldados por level seu, a partir do terceiro nível, que vão te acompanhar em alguma missão. Mais pra frente, você consegue entrar em outras áreas dos palácios imperiais. E por aí vai. Ou seja, é um personagem que as vantagens dele são vantagens de explorar o ambiente de Atas nas cidades-estados. É um personagem bem urbano mesmo. Mas devido ao seu poder mágico ser tão forte, os Templários conseguem ser classes excelentes em qualquer level. Qual é a limitação do Templário? Você tem que servir o Rei Feiticeiro à Rainha. E eles podem mandar coisas bem do mal. Aliás, tão do mal que, quando você é um Templário, essa é a única limitação de alinhamento do personagem. ele não pode ser bonzinho, não pode ser o que seria o bom, o que tem compaixão. Se você é um Templário, você vai ser, no máximo, neutro. A maioria dos Templários vai ser ordem neutro ou ordem perversa, ordem do mal egoísta, que representa essa natureza deles, de utilizar a lei pra tirar a vantagem dos outros. Outras limitações os Templários não tinham. Podiam usar qualquer arma, qualquer armadura, não que tivesse muitas opções em Atas, mas eles poderiam. Semelhante aos Templários, no sentido de que eles fizeram um pacto pra sobreviver nessa terra devastada, são os chamados sacerdotes elementais. Aqui a gente tem uma sacerdotisa elemental, provavelmente, da terra. E os sacerdotes elementais, eles têm o seguinte, eles seriam como se fossem o sacerdote básico, o clérice básico, de Atas, de Dark Sun. Isso não quer dizer que ele tem o papel do clérice, ou seja, aquela classe de suporte, às vezes tanque, às vezes apoia os outros, cura a galera, esqueça. Nem cura eles têm direito. A cura mais poderosa de um clérice desse é uma cura de 1 de 4 mais 1 pontos, que é quando ele usa o elemento dele pra equilibrar os elementos no seu corpo. Ou seja, se você tomou um dano, é como se algum elemento não estivesse funcionando legal. Tipo, se cortaram você, talvez o elemento da terra esteja faltando. Então, ou ele vai cauterizar com fogo, se ele for um sacerdote do fogo, ou ele vai usar água pra tornar a ferida mais maleável. O que quer que seja a ideia, ele vai curar 1 de 4 mais 1 HP. E essa é a única cura que os sacerdotes desse tipo têm. Porque todos os poderes deles são baseados só e exclusivamente no elemento. E a ideia é de que, como os deuses abandonaram Atas, as pessoas se viraram para a base do universo, os blocos fundamentais que criaram o cosmos. Pra galera que não conhece a cosmologia de Dungeons & Dragons antiga, aconselho a ver esse vídeo meu aqui, que é justamente sobre isso. Explico todos esses detalhes. E no caso aqui dos sacerdotes de Atas, eles vão lá e pedem pra terra, pedem pra água. Ei, me ajuda aí. Se você me deixar sobreviver, eu vou garantir que eu vou tentar fazer o melhor que eu puder pra que esse elemento seja não só desenvolvido em Atas melhor, se desenvolver melhor, tenha mais água, tenha mais areia. Eu vou ajudar esse elemento a se tornar o elemento que vai predominar em Atas. Eu vou quebrar o equilíbrio, mas pelo menos eu sobrevivo. E, detalhe, essa ideia de que eu vou sobreviver quebrando o equilíbrio dos elementos, ela é radical. porque lá pra frente, quando a gente chega no chamado nível épico de Dark Sun, que são esse livro aqui dos Dragon Kings, ou eu diria que é o primeiro livro onde a gente tem a questão do personagem épico, aí, galera, aí a coisa pega mesmo, porque vai aparecer isso aqui, os chamados sacerdotes elementais, que, olha essa cena aqui, o cara não só é aliado dos Elementais da Pedra, ele vai virar um Elemental da Terra, ele vai purificar o corpo dele, tirando aos poucos, elemento por elemento do corpo, até que ele vire um Elemental da Terra, só que é um Elemental Ultra-Thora, porque além de ser um Elemental super forte, tem as magias épicas aqui, mas isso aqui é tema pra outro assunto, quando um dia eu estiver falando sobre as classes épicas perdidas de Dungeons & Dragons. Como vocês podem ver, jogar com clérigo elemental era uma coisa fascinante, pois vários dos poderes que ele ganhava, que era baseado nos elementos, eram poderes assim, que tornavam eles capazes de trazer esse elemento do nada, lá do plano elemental, direto pra Atas, pra poder justamente bagunçar a coisa, e você podia usar o elemento que você trazia da maneira que você quisesse, então quando eles chegavam no level 5 e começavam a não só ignorar o elemento, e no level 7 a trazer o elemento, aí é que a coisa ficava interessante, o cara chamava uma fornalha inteira, um fogo do nada, trazia rochas do céu, e por aí, lufadas de vento, ou a grande e abençoada água pura, pra salvar as pessoas. Obviamente, devido ao fato deles serem ligados muito a corpos d'água, os sacerdotes d'água eram os mais raros, e só podiam ser encontrados próximos a essas oases, ou outros pontos muito difíceis, esse cara aqui, e essa galera aqui, os dragões, o dragão, são motivo de Atas ter ido pro saco, os defilers, os destruidores, são as pessoas que optaram por usar magia, da forma mais vil possível, tirando a vida, das plantas, dos animais, usando a essência da vida, pra botar poder nas magias deles. E em vez de usar isso de uma forma equilibrada, ou seja, ele tira essa essência, utiliza a magia, devolve a essência, não, eles só tiram pra usar, pra usar o mais rápido possível, nem quer aprender a devolver. E isso faz com que uma coisa aconteça, que hoje em dia, o pessoal que joga da terceira edição pra cima, nem conhece. Antigamente, as classes de personagem, tinham desenvolvimentos diferentes, a tabela de XP variava, de classe pra classe. Então, por exemplo, o ladrão passava de level muito mais rápido, que o sacerdote ou o feiticeiro. A galera que jogava de feiticeiro, tava no sal, aliás, porque uma maga passava de level bem lento, era pra cada dois level do ladrão, um level da maga. Os defilers, nos destruidores, eram justamente, uma quebra com isso. A vantagem deles, é que eles passavam de level estupidamente rápido, e ficavam poderosíssimos, só que eles tinham um, o ódio de todo mundo de Atas, enquanto a eles. Então, você como jogador, tinha que esconder que você jogava de defilers. Tinha que usar a sua magia sempre no mocó, grenar de planta, de repente carregar ali um camundongo pra morrer na tua mão quando você vai fazer a magia, etc. Era um desafio grande pro jogador, até porque, numa versão mais pesadona, os mestres iam querer que o jogador escondesse na vida real que ele é. Aliás, eu tive campanhas maravilhosas com isso, que duravam até bastante tempo. E era uma coisa, assim, que quando eu descobri aí os outros jogadores, não, cara. A gente vai te dar o cabo de você, mesmo se você sendo nosso amigo, porque você é um dos caras que é o motivo porque esse mundo foi pro saco. Momentos dramáticos. Paralelo dos defiles eram os preservadores, que funcionavam como os feiticeiros normais, porque eles conseguiam utilizar a magia de uma forma equilibrada. E, nesse ponto, eles até ficaram um pouquinho sem graça, porque o Dark Sun não deu, no começo, um detalhe muito grande pra eles. Eles nada mais eram do que os feiticeiros e feiticeiras normais de Dungeons & Dragons, exceto no momento onde chegava a grande fase épica deles, onde eles tentavam purificar o corpo deles. dos elementos mundanos pra se tornar magia pura, se tornar o que a gente chama o Avenge. Mas isso fica pro outro vídeo sobre questões épicas, né? Se for de interesse de vocês, aí comenta aí. E pro pessoal que perdeu as outras classes, como o, por exemplo, Começante das Dunas, ou até as classes de Mistar, dá uma olhada nos nossos outros vídeos aqui e curte aí, galera. Falou!